E neste momento, o mestre de cerimônias, Adenir Sonlage, traz a primeira candidata ao palco. Chamamos a candidata da Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público, a STCMP. Érica Cristina Souza Cavaleiro de Macedo, tem 28 anos e é tecnóloga em radiologia. Érica já é veterana em concursos de beleza. A candidata usa a fantasia Akasha, a rainha dos vampiros. Akasha era uma misteriosa rainha do Antigo Egito, fascinada por magia negra. Um dia, a rainha foi tomada por um espírito sanguinário que a transformou em um novo ser, um vampiro, com poder destruidor e desejo mortal por sangue. Akasha criou um exército de vampiros que a coroou como rainha. O corpo é composto de saiote, bustier e braceletes que mostram a sensualidade da vampira. Na cabeça, uma coroa rebordada em strass e semijóias e cristais. O resplendor representa o reino obscuro da rainha com detalhes egípcios. As asas representam a metamorfose de Akasha e a caveira, o seu poder mortal. A criação é de Evandro Cravo. Coreografia de Leonardo Azevedo. 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 ああ. Azevedo. O que é isso? 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 O que é isso?